Música Grêmio Mangarati Bense A sua história não começa agora Na tradição das suas vitórias Rebrilhe a glória de um passado todo amigo Grêmio! Grêmio Mangarati Bense A sua história não começa agora Na tradição das suas vitórias Rebrilhe a glória de um passado todo amigo Quero transbordar meu coração No embalo quente da sua torcida E comemorar com emoção Na pré do saco em Mangarati Bense Na costa verde tem o seu lugar Seu futebol de gênios Sempre vencendo o nosso grêmio Música 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 Vamos lá.